Olá família, paz e luz! Estamos de volta com mais informações a respeito do estado de saúde do apresentador Fausto Silva, que passou por um transplante cardíaco neste domingo dia 27. Segundo o boletim médico do Hospital Albert Einstein, divulgado nesta segunda-feira, o apresentador segue na unidade de terapia intensiva UTI e está entubado, permanece sob sedação e respirando com auxílio de ventilação mecânica. O boletim também afirma que o estado de saúde clínico de Faustão é estável e as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas. Vamos continuar na torcida pelo apresentador Fausto Silva, que ainda se encontra numa situação muito delicada, mas graças a Deus está reagindo muito bem, de acordo com a informação desse boletim médico. Mais informações a qualquer momento aqui no blog da cidade.